Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos todos! Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Betten fará os comentários. Olá, Silvio, é um prazer estar com vocês e até com você, Silvio Luiz. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E jogam hoje Boca Junior e Universidade de Chile. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha só! Que bola enfiada pelo alto! Tá certo, tá certo! Ficando o chão dificulta a defesa, hein? Salve Pérez. Que isso, mané! Divisão do jogo, hein? Saiu aqui pelo meio-fim. Gustavo Lourensetti. Baixou lá pra frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha, deixa eu dizer uma coisa, mas não sei se ninguém atacar esse jogo aqui, vai ser a maior chatice do mundo. Gostei, gostei, gostei do jogo aqui, vai ser a maior chatice do mundo. Gostei, gostei do Boca Juniors! Vamos ouvir a opinião, a balizada de Mauro Betting, o que ele tem a dizer sobre esse gol. Osvaldo é um cara oportunista, sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola, e a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. Boca Juniors saiu na frente. O Boca está a favor, agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Opa! Que bela bola pelo Otto, hein, malandro? É isso, bonitão! Tomou a bola na categoria. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Gustavo Canales meteu o bico nela lá pra frente. Roubou a bola. Lindo passe, olho no lance! Bebe! Fernando Garbo. Está certo, está certo. Estou no chão, dificulta a defesa, hein? Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu amigo. E o relógio vai chegando aos 30 minutos. Ele virou o jogo. Está certinho. Gino Peruzi. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Defesa é assim. Rebatida de primeiro. Gonzalo Espinosa. Sebastián Ubija. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Gago. Bebe! Um passe rasterindo. Beleza! Gustavo Lorenzetti. Gustavo Canales. Fez o passe por entre os zagueiros. Limpou o lance. Colocou a bola na frente. Cacilda. Se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Beleza! A equipe ganha a lateral. Fáldio Pérez. Gonzalo Espinosa. Mandou direto lá na frente. Que belo domínio de bola. Espeta, esperta, esperta, esperta. Que sorte que vocês levaram, hein, maladrado? Sensacional o passe. Vai na samba! Vai na samba! Vai na samba! Nicolás Logueiro. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? O juiz aponta o centro. Quer dizer o quê? Acabou o primeiro tempo. O time tá bem, tá merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito pro segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Na segunda fase, o que que acontece? Começa o segundo tempo. Eu não vou falar que 2 a 0 é um placar muito perigoso, porque 1 a 0 só é muito mais perigoso. Tem de jogar um pouquinho mais pra evitar empate, ou quem sabe até virada. Eles ficam com a bola no pé, fazendo bolinho pra cá, bolinho pra lá, mas até agora resolver que é bom, ó. Nerusca de Pitibiriba, cara. É lateral! Bonito! Como é que você vai dar um passe desse com a mão? Fala! Como? Cagou! Nicolás Logueiro. Fez uma assistência. Que bolaça! Oswaldo. Tava na banheira ou tava no chuveiro? Matias Rodrigues. É isso, bonitão! Tomou a bola na categoria. Tá vendo? Opa! Aparecia um chutão, mas saiu o lançamento. Ganhou! Balançou o capim no fundo do gol. A rapaziada tá doidinha pra fechar o caixão logo, logo. Quem sabe, sabe. Esse aí sabe cabecear. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Que isso, mané! Que visão de jogo, hein! Roubou a bola. A galera repiou todo em cima dele e acabou fazendo essa pão. Opa! Será que sai uma jogada ensaiada daí? Treves! Do jeito que esse cara tá chutando, ele ainda vai fazer um gol de tiro de meta. Belo tiro mesmo de tão longe. Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá pro meio do pagode... Nicolás Londeiro pro gol! Ah, mas pera lá. Que pretensão, né? Tava longe demais, cara. Ele botou um canhão no pé pra tentar fazer um gol daí. Tentou uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no Gustavo Lorenzetti. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Passe, Casterinho. Beleza! Passe, Pesco! Pesco! Foi dele! Ah, o Pássaro demais! Opa! Com três gols na frente e já dá pra beijar, viu? Uma cabeçada de quem não entende do assunto. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a fieza do cara dele pra marcar o gol. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele tá merecendo ficar com essa atuação pra história da vida dele. Vai rolar de novo o Milão. Pra cara. Três a zero. Foi, 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 foi! Ele! Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem pó nem piedade, enfiando um pouco atrás do outro. Posição legal, mesmo a linha, não havia impedimento. E foi! E a nossa senhora! Só eles a frente e o lado! Agora... Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí, ó! Ele não matou a bola no peito, ele fez a bola viver no peito Ele fez um bolaço, que coisa linda, maravilhosa, fantástica Ele fez um bola, maravilhosa, fantástica Gonzalo Espinosa, vem com tudo pela direita, isso Com respeito, essa bola é enfiada por baixo Hermes, ficou com ela na direita, mas vai fazer o que com ela, professor? Levar para cá? Olha o escanteio aí É feio, é feio, mas está valendo Gonzalo Espinosa Ih rapaz, agora parece que todo mundo já prendeu a joga móvel Que chavada que vocês fizeram aí Fez o passe por entre os zagueiros Olha, pés dos quartos Bolaço Esse cara é muito oportunista, hein? Esse cara é oportunista, no momento que a bola pintou na área, ele saiu para o braço Agora sim, vamos fechar o catear Dá aquele batido da miúva Aqui, vamos aqui, vamos Maravilha de lançamento, hein, Marão? Olha ela lá dentro, mano Olha só o lançamento do menino Foi bem, foi bem ali o policial para fazer o corte Sensacional, Março Vai dançando, vai dançando Maravilha de bola para ele Segura, segura o homem que ele não vai parar não, hein? Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode Isso, isso